Mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você confere a história de vida e a superação do ator Fábio Assunção. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Fábio Assunção Pinto nasceu em São Paulo. Na infância, se engajou na música, aprendendo a tocar instrumentos como o piano. Já na adolescência, aos 15 anos, chegou a montar uma banda. Porém, não deu certo. Mais tarde, Fábio chegou a cursar publicidade. Porém, após apenas seis meses, acabou migrando para o curso de artes cênicas da Fundação das Artes. No meio disso tudo, veio o convite para um teste na Globo. Começando a partir dali, uma longa carreira na emissora. Foi no ano de 1990, aos 19 anos, que Fábio estreou na televisão. Já fazendo sua primeira novela e tendo algum destaque. Interpretando Marco Antônio em Meu Bem, Meu Mal. Desculpa. Mas é que eu acho que... Que não dá mais para a gente ficar junto. Com a visibilidade, logo no ano seguinte, Fábio foi escalado para atuar em Vamp. Desta vez, dando vida a Felipe Ramos, o Lipe. Sei lá, porque eu não estou me sentindo bem. Escuta, Lenda. Eu não quero te magoar, entendeu? E também nunca vou poder esquecer tudo o que você fez por mim, quando eu estava mal, quando eu estava em crise. Em 1993, o ator apareceu novamente em um grande sucesso da emissora, atuando como Caio em De Corpo e Alma. Se você me dá de ideia, liga para mim. Amanhã às 8 horas em encontro, eu vou estar esperando você do lado do telefone. Liga para mim, tá? Em 94, Fábio fez seu primeiro vilão nas novelas, interpretando Jorge em Sonho Meu. No ano seguinte, ele atuou em Pátria Minha. E dois anos depois, ainda fez O Rei do Gado, dando vida a Marcos Mezenga. Em 97, Fábio brilhou como Marcelo de Barros, no folhetim Por Amor. Logo, Fábio foi alçando vários papéis marcantes, sendo, por exemplo, protagonista da minissérie Labirinto. A época do colégio era maravilhosa, né? A gente nunca mais vai esquecer. Os nossos sonhos. No final dos anos 90, Fábio ainda fez mais um papel importante na TV, dando vida a um dos protagonistas da novela Força de um Desejo, interpretando Inácio Silveira. O senhor Trajano mandou avisar que o que o senhor está querendo não está no banco. O Trajano tinha tanta esperança. Mas não faz mal, em algum lugar deve estar e vamos encontrar. Pode contar comigo, senhor. Na década de 2000, Fábio estreou no cinema, com o filme A Hora Marcada. Na TV, fez primeiramente a minissérie Os Maias. Participou depois de Brava Gente e logo em seguida atuou no folhetim Coração de Estudante, dando vida a Edu. Em 2003, Fábio se consolidou ainda mais como um dos galãs da TV, sendo o jornalista Renato Mendes na novela Celebridade, arrebatando por este papel dois importantes prêmios no ano de 2004. Você não devia ter vergonha de apanhar ela que devia se envergonhar. Depois foi fácil, eu não descobri a verdade com o pessoal da limpeza. Você veio aqui pra me dizer que você sabia que a Maria Clara tinha me agredido? Em seguida, ele fez uma participação em A Grande Família e atuou na minissérie Mad Maria. Em 2006, atuou na série JK. Ainda fez participação na novela Belíssima e na série Copas de Mel no Fantástico. No ano seguinte, ele foi protagonista mais uma vez, interpretando Daniel Bastos em Paraíso Tropical. Essa carona que eu dei pra ela foi... não pintou queima nenhum, foi tudo super anormal. E você acha que se eu tivesse alguma coisa pra esconder de você, eu ia deixar Thaís justamente na porta do lugar onde você trabalha? Depois disso, ainda participou de Negócio da China. Atuou na microsérie Dalvi Erivelto e, posteriormente, devido a problemas pessoais, fez apenas participações especiais na TV. Retornou em papel fixo em 2011, onde passou a fazer parte do elenco de Tapas e Beijos, onde ficou por vários anos. Ainda em 2012, fez a série As Brasileiras e, algum tempo depois, em 2015, fez outro papel relevante na novela Totalmente Demais, sendo este um dos personagens mais marcantes de toda a sua carreira. Não subestime a minha experiência. Eu sei como essas coisas funcionam. Você pode ter se envolvido com esse cara durante esse editorial. Era uma viagem romântica. Inclusive, essa novela estava sendo reprisada recentemente na Globo. Em 2017, Fábio atuou na série A Fórmula e ainda fez parte da supersérie Onde Nascem os Fortes. Logo em seguida, em 2020, o ator atuou nas séries Todas as Mulheres do Mundo e Vai Que Cola. Ao longo de sua carreira, Fábio também se meteu em algumas polêmicas, devido ao seu envolvimento com as drogas. Em 2008, o ator teve o primeiro de muitos escândalos ligados à dependência química, contra o qual ele vem lutando desde então. Naquela época, ele foi destaque nos portais quando um homem foi preso em um flat enquanto estava oferecendo cocaína para ele. Naquele ano, ele estava gravando o folhetim Negócio da China e se afastou do trabalho, alegando problemas de saúde. No ano seguinte, em entrevista ao Fantástico, Fábio admitiu ser dependente químico e ainda contou que, antes de ter a condição revelada ao público, já havia passado por outras duas internações, sendo uma de 40 dias e outra de dois meses. Nos últimos 3, 4 anos, foi que a coisa começou a ficar difícil, mas complicada. Acho que o problema maior era respeitar meus compromissos, os horários. Chegou uma hora que eu realmente fiquei perdido. Não sabia mais se era terça, se era quinta-feira, se era sábado, disse Fábio na época. Após tratamento nesse período, Fábio voltou a ser ativo na TV. Porém, por várias vezes, ele veio a ter problemas devido à dependência química novamente, inclusive fazendo tratamentos no exterior e sendo preso duas vezes. A primeira por desacato e a segunda por recusar-se a fazer o teste do bafômetro após um acidente. Além de todas essas polêmicas, Fábio ainda virou motivo de julgamentos e gozação na internet. Até mesmo, tendo uma música batizada com seu nome, lançada em 2018 por um grupo de funk. O hit de sucesso na época, falava sobre coisas como beber até ficar loucão e assim ativar o modo Fábio Assunção. Apesar de tudo, o ator tomou uma ação admirada por muitos na época. Em um acordo com os autores, ele combinou de enviar os lucros desta música a instituições que lidam com dependência química. Assim, ajudando várias pessoas. A situação contornada por Fábio, gerou então uma onda de apoio ao ator, por diversas pessoas em todo o Brasil. Defendido por seus parentes e amigos na época, ele entrou em um novo período de autocuidado e cura, tendo resultados impressionantes. Com a pausa nas gravações de filmes e novelas causadas pela pandemia da Covid-19, Fábio decidiu usar o tempo livre para trabalhar em si mesmo. Enquanto se preparava para viver um personagem mais jovem, ele apresentou uma mudança radical em questão de meses. Sob orientações de um personal trainer, ele perdeu mais de 27 quilos e junto do seu novo físico, passou a exibir também um novo estado de espírito. Em entrevista ao Canal Brasil no final de 2020, Fábio disse que reverteu o momento de paralisação no mundo em coisas positivas para ele e passou esse tempo estudando. Além disso, ele afirmou também que a mudança no físico teve reflexo em sua energia. Foi me trazendo uma alegria maravilhosa, me trouxe leveza, me trouxe disposição, vontade de estudar. Me abriu também um caminho espiritual maravilhoso. Com essas ações, Fábio deixou de ser uma pessoa que viraliza na internet e na mídia por escândalos e passou a chamar atenção por outras questões. Hoje, ele considera sua dependência química controlada. O medo me acompanha sempre, sei que não posso dar brechas e que há situações em que preciso ser firme e dizer não. Por exemplo, posso beber, mas tomei a decisão este ano de não ingerir nenhuma gota de álcool. Disse ele em entrevista à revista Veja, falando também sobre como lamentava a super exposição de seu caso. Em um vídeo publicado no Instagram, Fábio deixou claro que ainda enfrenta a maldade alheia, mas que depois de tudo o que passou, confia no processo da cura. Além disso, ele apontou para os que zombaram e desejaram seu mal durante a sua recuperação e disse que fez tudo isso pela família, principalmente pelos filhos. Com mais de 60 trabalhos entre cinema, teatro e televisão, Fábio Assunção com certeza se tornou um grande ator brasileiro, sendo premiado diversas vezes por seu trabalho e se consagrando na teledramaturgia não só por seu talento, mas também pela aparência, que o faz ser um dos grandes galãs da TV desde o início de sua carreira. Atualmente, Fábio tem 49 anos. Ele está em seu quarto casamento, que é pai de dois filhos. O primeiro casamento do ator foi com a atriz Cristiana Oliveira. O segundo foi com Priscila Borgonov, mãe de seu filho mais velho, João. Já o terceiro foi com Karina Tavares, com quem teve sua primeira filha. Além dos casamentos, Fábio também se relacionou com algumas famosas, tendo namorado a atriz Cláudia Abreu por cerca de seis anos e também a atriz Maria Ribeiro. Mais recentemente, em 2020, o ator se casou com Ana Verena, sua atual esposa. Hoje em dia, Fábio vem se dedicando à sua família, sua saúde e a preparação para seu próximo trabalho, a série Fim. Durante a quarentena, ele vem mantendo as redes sociais ativas, fazendo posts com frequência e participando de algumas lives. Recentemente, ele foi premiado como a personalidade do ano de 2020 pela revista GQ. Seu Instagram está aí embaixo na descrição. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Fábio Assunção na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!